Biologia de Bolso apresenta genes letais. Alelos letais são aqueles que determinam a morte de seu portador. Esses genes proporcionam alteração nos valores esperados em cada cruzamento. Os alelos letais podem ser dominantes, agindo até mesmo em doses simples. Os recessivos expressando-se apenas em homozigose. Os alelos letais foram descobertos em 1904. Lucien Poenot percebeu que quando cruzava camundongos de pelagem cinza entre si, todos os descendentes tinham pelagem cinza. Mas, ao cruzar indivíduos de pelagem amarela, nasciam dois amarelos e um cinza, homozigoto recessivo. Em homozigose, o alelo dominante que determinava a cor amarela era letal. No ser humano, a acondroplasia é um exemplo. A letalidade é causada pelo alelo azão, que em homozigose provoca deformidade nos ossos e os indivíduos morrem antes de nascer. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende biologia em 90 segundos.